Música Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los, olá, tudo bem? É hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começar aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso programa semanal com notícias, informações e os principais acontecimentos do âmbito da diocese de Caxias do Sul. Hoje o nosso programa está aqui nos jardins do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, Casa de Retiros, aqui em Caxias do Sul, tendo esta bela vista de uma parte da cidade de Caxias do Sul. Daqui estaremos apresentando esta edição do programa de hoje, que entre outros assuntos tem estes destaques. Conselho Diocesano de Pastoral esteve reunido para o último encontro do ano, no sábado, dia 7 de dezembro. Encontro ocorreu aqui, junto ao Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Representantes das sete regiões pastorais da diocese de Caxias do Sul e também dos sacerdotes, estiveram olhando o que foi feito ao longo do ano e também já planejando as ações para o ano de 2020. Bispo Diocesano Dom José Gislon também esteve presente no Conselho Diocesano de Pastoral. Dom José ouviu atentamente tudo o que aconteceu na diocese de Caxias no ano de 2019 e depois apresentou também os quatro grandes eixos da ação evangelizadora da Igreja Católica para o Rio Grande do Sul e Brasil no ano de 2020. Dom José ressaltou a importância do envolvimento dos leigos e pediu acolhida por parte da Igreja Católica e que também as lideranças estejam sempre a serviço da vida e do testemunho do próprio Evangelho. Ainda no programa de hoje nós teremos um bate-papo com o Parco da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, o padre Paulo César Nodari. A Igreja Mãe da Diocese de Caxias do Sul está participando do advento e também dos preparativos para o Santo Natal com uma programação bastante especial. O padre Paulo vai estar nos falando desta programação. E um outro assunto, as irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria aguardam com muita expectativa e meio a muita fé e oração o desenrolar do processo de canonização da Madre Bárbara Maix que trabalhou aqui na região da Serra Gaúcha e na Diocese de Caxias do Sul. São os assuntos que nós vamos estar desfilando e apresentando com maiores detalhes na edição de hoje do Ponto de Encontro, que já começou e está no ar pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Os nossos encontros acontecem sempre com a edição inédita aos sábados às 18 horas e 30 minutos e os reprises sempre ocorrem às terças-feiras às 16 horas e 30 minutos e às sextas-feiras às 12 horas e 30 minutos. O que de mais relevante, mais importante, movimenta a Diocese de Caxias do Sul, o Ponto de Encontro leva até você. E vamos, a partir de agora, ampliando as informações da edição de hoje do Ponto de Encontro. Conselho Diocesano de Pastoral esteve reunido no sábado, dia 7 de dezembro, para o último encontro do ano. Todas as sete regiões pastorais que compõem a Diocese de Caxias do Sul estiveram reunidas no sábado, 7 de dezembro, pela parte da manhã. O encontro ocorreu no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul. Com a coordenação da equipe do Centro de Formação Pastoral da Diocese, foram tratados os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano e também traçadas as metas e planos para o próximo ano. O Bispo Diocesano esteve presente e acompanhou o encontro. Dom José Gislom encerrou a manhã de trabalhos apresentando os quatro grandes eixos da ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil e no Rio Grande do Sul. As regiões pastorais têm papel fundamental nas mais diversas comunidades que integram a Diocese de Caxias do Sul. O Conselho Diocesano sempre é importante porque retrata a vida de toda a nossa Diocese através da nossa região de pastoral, bem como os movimentos, as comissões, enfim, tudo aquilo que faz a vida da nossa Diocese. E para sentar e avaliar, primeiro é preciso passar por todas as instâncias das nossas regiões de pastoral para chegar aqui numa partilha e dessa partilha retomar então a vida pastoral da Diocese. Então o nosso objetivo justamente foi este, porque para o próximo ano, como Diocese de Caxias do Sul, nós caminharemos para as novas diretrizes da Diocese, à luz da CNBB, das diretrizes que foram propostas, bem como das propostas realizadas pelo Regional Sul 3 e como Diocese, então chegou o nosso momento também de sentar e olhar com carinho as necessidades e as urgências da Diocese. Foi importante o que cada região pastoral também trouxe de partilha de ações e realidades na formação desse novo caminho para o próximo ano? Sem dúvida, o essencial vem lá das bases, das nossas raízes, porque é nessa partilha que nós fazemos crescer. Então é de suma importância olhar, fazer uma leitura, retomar, não só avaliar, mas também dar um novo impulso para as regiões que por alguma necessidade, por alguma carência, ou enfim, pelo estilo que a região vive, ela possa também se sentir motivada. O que a gente pode destacar de caminhada produtiva, bonita, nesse ano na área pastoral, envolvendo essas comunidades que a senhora destacaria? Eu destaco todo o caminho que foi o grande desejo de construir comunidades acolhedoras, formadoras e missionárias. Isso foi essencial e inclusive agora me parece que o caminho novo dentro da iniciação à vida cristã, que é o projeto do batismo, que esse vai dar um novo elan e vai revolucionar a nossa pastoral na diocese, que é justamente o batismo é aquele que está na dimensão da acolhida, o batismo é aquele que está na formação e mais do que nunca, batizados e enviados então para uma igreja missionária. E claro que o envolvimento dos leigos, das pessoas, é que vai ser o grande fermento, já é e continuará sendo esse grande fermento da vida em comunidade. Sem dúvida, sem dúvida, porque como foi sempre salientado desde o início, a nossa grande preocupação é fazer esse resgate das comunidades. E o resgate das comunidades só pode ser feito através do compromisso do compromisso de cada um dos nossos leigos, da igreja, enfim, toda sacerdotes, religiosos, religiosas, mas especialmente dos leigos, que são aqueles que fortalecem toda a nossa ação evangelizadora na igreja de Caxias do Sul, como em toda a igreja. É como batizados e enviados o nosso compromisso de cristãos, mas que não é simplesmente no sacramento, mas é na nossa ação evangelizadora. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, acompanhou do começo até o final o encontro, a reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, que ocorreu nas dependências do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, no sábado, dia 7 de dezembro. Dom José também falou aos presentes e apresentou os quatro grandes eixos da ação evangelizadora da igreja católica no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Dom José considerou muito importante o encontro com todas as lideranças que formam a área pastoral da Diocese de Caxias do Sul. A Diocese, a partir do próximo ano, vai trabalhar, sim, sobre o pilar da palavra, o pilar do pão, a eucaristia e espiritualidade, o pilar, por exemplo, da caridade e o pilar da missionariedade. Porque no próximo ano nós queremos preparar, por assim dizer, as diretrizes da ação pastoral da nossa Diocese para os próximos quatro anos. Então, esse projeto que parte das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil e também da ação evangelizadora da igreja no Rio Grande do Sul, quer, digamos, colocar suas raízes nas nossas comunidades, mas, acima de tudo, no coração das pessoas que são parte dessa comunidade de fé. Penso que temos um longo caminho de preparação, mas também um caminho de discernimento e, ao mesmo tempo, para acolhermos na caminhada da vida da igreja, nas nossas comunidades de fé, essa proposta, digamos, que envolve praticamente toda a caminhada da vida do cristão, que é a palavra, é a questão da eucaristia, é a caridade, a questão da liturgia também e da missionariedade. Somos povo de Deus a caminho, mas vivemos a nossa dimensão da nossa fé, também com o anúncio dessa fé, através da nossa missão no contexto da realidade de hoje, tendo presente também a dimensão da caridade. Nos alimentamos com o pão da palavra e o pão da eucaristia, e esse pão também tem que gerar fruto, significa olhar a realidade do irmão e da irmã, que vive muitas vezes em necessidade, e podermos ser esse rosto da caridade e da misericórdia de Deus, que vai ao encontro dessas pessoas, ajudando-as a viver com dignidade, com a dignidade de filhos e filhas de Deus. Penso que é um momento bonito, é um momento em que o bispo também está conhecendo ainda a realidade da diocese, mas pode dizer também, posso dizer que é uma diocese que tem um potencial muito grande, pelo número de padres e religiosos bem preparados na nossa diocese, mas também pelo número de lideranças leigas que temos, que se dispõem a trabalhar pela causa do reino, e estão envolvidas também na nossa igreja, nas nossas comunidades de fé. O senhor mesmo colocou durante a sua fala, os presentes aqui, de que deseja uma igreja em saída, como o próprio Papa diz, uma igreja que vá ao encontro, acolhedora, ali é que está a essência da igreja, Dom José. Eu penso que vivemos em um tempo novo, onde temos sim que abraçar a causa da missionariedade, de ir ao encontro das pessoas. As pessoas vivem num mundo urbano, ocupadas com tantas coisas, e às vezes nós precisamos, como igreja, bater a porta da casa, e acima de tudo do coração das pessoas. Eu penso no desafio das nossas realidades, das nossas periferias, dos nossos bairros, dos grandes condomínios, mas também no mundo do trabalho, das grandes empresas, no mundo da educação, da universidade. Eu penso que são campos onde devemos sim, os aerópagos do tempo de hoje, onde devemos levar o evangelho, onde devemos sim nos aproximarmos das pessoas, e fazer ou ajudá-las a conhecerem, aproximá-las de Jesus, esse caminho verdade e vida que nos conduz ao Pai. E sempre temos oportunidade de evangelizar, devemos aproveitar essas oportunidades, e deixar que o rosto da ternura, da misericórdia, da compaixão de Deus, seja visível no rosto para as pessoas, ou também nas nossas comunidades. O senhor percebeu muito ânimo, muito vigor por parte dos que estavam aqui no Conselho Diocesano de Formação Pastoral? Eu vejo assim, que nós temos uma realidade bonita, onde as pessoas têm fibra, coragem, disponibilidade, e eu acho que todas essas qualidades tão bonitas das pessoas, quando colocadas a serviço do evangelho, eu acho que fazem renascer sim, não só a esperança no coração de cada um, mas também fazem renascer a esperança e a alegria na comunidade de fé. E eu creio que nós temos um potencial muito grande, e temos a disponibilidade, eu acho, desse querido povo de Deus, que faz parte da igreja comunidade. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, sendo apresentado diretamente daqui dos Jardins, do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, de Caxias do Sul, e também tendo como pano de fundo a nossa cidade de Caxias do Sul. Nós vamos agora para o nosso intervalo, em seguida nós voltaremos trazendo então a programação da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila para a celebração do Natal, enfim, o advento que está acontecendo. E também falaremos do processo de canonização da irmã-madre Bárbara Maix, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, processo de canonização que foi aberto em outubro, pelo Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. E a congregação está aguardando com muita expectativa e festeja também todo esse momento de muita fé, de muita oração. Em seguida a gente volta com o Ponto de Encontro de hoje. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ponto de Encontro. O Ponto de Encontro que pode ser acompanhado sempre aos sábados, às 18h30, pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E com os reprises, então, às sextas-feiras, às 12h30 e às terças-feiras, às 16h30. O que de mais importante, mais relevante, acontece no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, nós do Ponto de Encontro levamos até você. E vamos trazendo mais informações nesta edição. A Catedral Diocesana de Caxias do Sul está vivendo intensamente o advento, o tempo de preparação e espera do Santo Natal. Uma programação especial está ocorrendo na Igreja Mãe da Diocese de Caxias do Sul para melhor celebrarmos o Natal. O Parco da Catedral Diocesana, Padre Paulo César Nodari, nos conta o que está sendo preparado, enfim, de que forma a Catedral Diocesana também está se preparando nesse período do advento para celebrar o Santo Natal. Leandro, certamente a preparação inclui também passos e nós queremos oferecer, proporcionar às pessoas aqui na Catedral Diocesana, mas também em nível de cidade e região, momentos importantes para nós nos prepararmos. Então, há os símbolos, há também os encontros de família, os encontros dos grupos, temos as guirlandas, os encontros de preparação ao Natal, a celebração penitencial e também, evidentemente, a celebração eucarística. Mas nós, neste ano, pensamos auxiliar as pessoas a se prepararem e sentirem que é um tempo diferente fazendo os concertos do advento. Então, nós teremos, nos quatro domingos que antecedem o Natal, os quatro domingos do advento, nós teremos os concertos de Natal. E nós tivemos a feliz e a alegria, manifestação das pessoas em virem e nos auxiliarem. Serão músicas mais com cunho religioso e espiritual para que, 45 minutos antes das nossas celebrações eucarísticas, nestes quatro domingos, sempre às 19 horas, nós possamos também ir entrando em sintonia com o Senhor. Ou seja, nós queremos também oferecer, proporcionar às pessoas para que, sem deixar de estarem presentes neste mundo, nós precisamos ter os pés no chão, nós não desviarmos o nosso caminho e focarmos bem para aquilo, ou se quisermos ainda melhor, para aquele que nos conduz à verdadeira vida, que é a preparação para a chegada de Jesus. Ou seja, nós queremos nos preparar também pela música e pela arte, por meio de tantas pessoas que nos auxiliarão, a manifestação da alegria, da esperança por meio da música e dos concertos do advento. Sempre nos quatro domingos do advento, às 18, às 18h45. E sempre tem uma obra, é um quilo de alimentos, é também a bênção do presépio, é também a iluminação que está sendo inaugurada, e é também a bênção do menino Jesus. E não esquecer que no final de semana, 14 e 15 de dezembro, nós teremos a coleta da evangelização. Padre Paulo, é importante citarmos também de que o Natal, acima de tudo, ele precisa ser muito preparado. O Natal acontece em família e na família. De que forma nós podemos preparar melhor a nossa família para esse momento especial? Nós precisamos lembrar que a preparação ao Natal, ela inclui um caminho longo, digamos assim. Como eu disse, nós temos a preparação mais delongada para a segunda vinda, até pelos dias 16, 17 de dezembro, e depois a preparação próxima. Então, nas famílias, é muito importante que as pessoas preparem a sua guirlanda, a sua também mesa, ceia, a sua árvore, mas a árvore não é o ponto mais importante, mas é sempre uma tradição. Mas o mais importante é preparar o presépio, preparar também a guirlanda, com as velas, as quatro velas. Eu fiz uma experiência, numa ocasião, em alguns lugares, em que as pessoas, ao sentarem-se à mesa, seja ao meio-dia ou à noite, as pessoas, de acordo com cada semana do advento, ascendiam na própria casa, sobre a mesa, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta velas. Por isso, é muito importante que as pessoas oportunizem as crianças, aos adolescentes e à própria família, este momento preparativo, é bom celebrarmos o Natal em família. Este dia é um dia muito especial, e nós queremos fazer com que todos se sintam alegres em poderem receber no coração, mas também na vida familiar, a presença de Deus. Esta é a grande manifestação do amor de Deus. Um Deus que se esvazia, digamos assim, que dilata o seu coração para chegar e alcançar a humanidade. Como São Paulo diz, eu acho uma expressão tão bonita, que nós possamos deixar que Cristo nos alcance, e nós queremos deixar que Ele nos alcance. Queremos deixar que esta vida nova venha a nós, que Deus possa nos iluminar. E bonito também em família que os pais tenham essa atitude de preparar o Natal, da guirlanda, da montagem do presépio, porque é uma forma também de evangelizar, de começar a catequizar as crianças. Com certeza, a preparação dos símbolos do Natal são importantes. Esta preparação é importante. Seja a guirlanda, seja o presépio, seja colocando uma imagem do presépio por semana. Isso é muito importante. E envolver as crianças e também adolescentes, porque o Natal é a festa por excelência da família. Assim como, evidentemente, a Páscoa também. Mas que nós possamos recuperar o sentido importante do Natal. O mais importante não é ganhar presentes. É claro que a gente sempre gosta de ganhar um presente, mas que a preocupação central não seja em dar presentes. O mais importante é o abraço afetuoso. Primeiro, o abraço afetuoso, carinhoso de Deus. Nós nos sintamos abraçados por Deus. E depois, nós também estendermos este abraço aos nossos familiares, que possamos criar cada vez mais comunhão. Seguimos com o Ponto de Encontro, edição de hoje, pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. A Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria aguarda com muita expectativa e em muita oração também o desenrolar do processo de canonização da irmã Madre Bárbara Maix. O processo foi instaurado, instalado aqui na Diocese no mês de outubro pelo Bispo Diocesano Dom José Gislon. Se for canonizada, será a primeira santa da nossa região, da região da Serra Gaúcha. A congregação aguarda esse momento e vive também esta fase, esta época, com muita expectativa e, acima de tudo, com júbilo e oração. Eu acho que significa, primeiramente, o espírito de fé do nosso povo de Deus. Esse espírito de oração de um povo que sabe dobrar os joelhos diante de Deus e colocar a vida diante de Deus. Porque quando nós colocamos a vida diante de Deus, nós não olhamos só para nós mesmos, nós olhamos também para a vida dos outros. E todas essas pessoas, seja o João Esquiavo, seja a Bárbara, seja o Frei Salvador Pinzeta, foram pessoas que sempre tiveram, assim, esse olhar para o outro também. Não só centrados em si mesmo. Principalmente aqueles que viviam, assim, numa situação de exclusão, de dor, ou, às vezes, de abandono ou semi-abandono. Então, a caridade, eu penso que é a porta, não só que abre o nosso coração em direção ao outro, mas também abre o nosso coração para a presença de Deus, de um Deus que se revela também nos pequenos gestos da nossa vida, nos pequenos gestos de cuidar da vida dos outros. E, desta forma, nós vamos chegando ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje, o programa foi apresentado diretamente daqui das dependências dos jardins da Casa de Retiros do Seminário de Ocesano Nossa Senhora Aparecida. Esta bela vista para uma parte da cidade de Caxias do Sul e também em meio à natureza, ao encontro com Deus, onde a gente também consegue estabelecer esta ligação com a espiritualidade. Quero convidar todos vocês para acompanharem, aos domingos, às 11 horas da manhã, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Ocesano de Nossa Senhora de Caravajo pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É sempre o nosso momento de muita oração, de encontro com Deus por meio das mãos da Mãe de Caravajo. Então não perca, aos domingos, às 11 horas da manhã, a Missa do Santuário de Caravajo aqui ao vivo pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, chega ao seu final agradecendo ao seu prestígio. Muito obrigado por ter acompanhado esta edição. Continue curtindo e acompanhando a nossa programação. A todos, muita fé, muita esperança. Preparemos bem o nosso Advento para bem celebrarmos o nosso Natal. Um forte abraço e até o próximo Ponto de Encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto